Então é isso. Jesus pagou tudo por mim. Pagou e não cobrou nadinha. Agora eu conheço ele de verdade. Será que Jesus pode morar em meu coração? Claro, você vai ver. Então eu quero mesmo. Como é que eu faço? Lembra dos milagres que contamos? Lembro sim. Todas aquelas pessoas tinham muita fé. A fé abriu a porta para os milagres, mena. Agora você está bancrando o poder de Jesus para zerar o pecado. E quer receber Jesus em seu coração e desfrutar deste milagre maior? Claro, quero, quero muito. Então fala para todo mundo ouvir que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma mãozinha para a nena. Eu oro e todos vocês se repetem, tá bom? Tá bom. Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor é o meu Salvador. É o meu Salvador. Por favor, por favor, perdoa, perdoa, os meus pecados. Os meus pecados. E vem morar, e vem morar, em meu coração. Em meu coração. Amém. Amém.